E aí, censuradas? Olha, eu sei que a galera por aqui adora reality show. Então eu encontrei alguns deles que tem participantes lésbicas. Bom, pra não deixar vocês ansiosas, vamos logo começar esse vídeo. Mas antes, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações porque temos quatro vídeos por semana, hein? Então, vamos pro vídeo. Já faz alguns anos que séries e programas de conteúdo LGBT vêm se multiplicando na TV. O que permite que, através do entretenimento, o telespectador tenha uma imersão na cultura LGBT, o que leva a uma maior aceitação em relação à nossa comunidade. Afinal, o preconceito nada mais é do que um reflexo da ignorância. E quanto mais as pessoas nos veem na TV, mais isso passa a ser natural pra elas. Pensando nisso, eu trouxe alguns reality shows que foram ao ar na TV e tem muita representatividade. O primeiro deles se chama Gimme Sugar, ou em português, As Assumidas. Ele é um reality lésbico de 2008, que começou a ser transmitido no Brasil em 2011. Com duas temporadas de seis episódios cada, Gimme Sugar acompanhou a vida de cinco jovens homossexuais, Batilda, Davoni, Alex, Robin e Charlene. As garotas tentavam promover seu clube noturno em Los Angeles e se elas tivessem sucesso, seriam as promotoras femininas mais jovens de LA. Então elas dão uma maior garra pra realizar esse sonho, ainda que não façam ideia de como começar uma boate. No programa, nós vemos as meninas lutarem, se apaixonarem, se separarem e fazerem muita loucura juntas, além de conhecer as meninas mais quentes da cena lésbica americana. E pra melhorar, além dos episódios oficiais, eles publicaram ainda 72 clipes bônus sobre estilo de vida. Tá tudo lá no canal deles. A próxima dica talvez seja um pouco mais conhecida. Ela se chama What Happened at the Abbey e lançou ano passado, em 2017, lá no canal I. O reality explora a vida da equipe de um dos bares mais famosos e na moda do mundo, que fica localizado no coração de Los Angeles, em West Hollywood. Ele é considerado também o melhor bar gay do mundo. E lá não tem espaço pro preconceito. Inclusive, um dos pré-requisitos pra contratar os funcionários é que eles tenham a mente aberta, independente da orientação sexual. A equipe faz de tudo pra dar um serviço de primeira classe pros VIPs, ao mesmo tempo em que lida com os dramas dos relacionamentos amorosos, a diversidade de gostos que tem entre eles e, claro, a busca pelo seu sonho em Hollywood. Lógico que nós vamos assistir a formação de alguns casais LGBTs, né? Entre eles, Elizabeth, que é uma garçonete de ideias muito fortes e que não tem medo de conflitos, e se intitula a maior estrela homossexual. E Kim, uma garota romântica que trabalha no bar e procura sempre pelo amor perfeito nos lugares errados. Mas tem um lugar onde ela ainda não procurou. Na sua melhor amiga lésbica. Bom, essas foram as minhas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de me seguir nos dois Instagrams que estão aqui na tela e também se inscrever no meu outro canal, que se chama Vicky Fequina Atriz. É isso. Um beijo e até depois de amanhã. Tchau, 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 tchau.